Boa noite a todos, a graça, a paz, Senhor Jesus, aos irmãos. Eu quero convidá-los a que leiamos a palavra de Deus esta noite, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Tessalonicenses, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus, no versículo 18. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos orar? Deus nosso Pai bendito, nós te pedimos, na Tua misericórdia, dá-nos ouvirmos a Tua voz, dá-nos que sejamos tocados pela Tua boa mão e conduzidos à Tua santa e bendita vontade. Dá-nos, ó Pai, pelo Teu Espírito Santo, a libertação do mal que nos assedia, nos incomoda, nos tenta e ainda teimosamente habita em nós. Liberta-nos, Senhor, para vivermos a Tua vontade para a Tua glória. Que a Tua palavra nos dirija no Teu santo e bendito caminho. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Começamos hoje pela manhã a estudar os chamados sete pecados capitais. Os sete pecados capitais que não estão registrados na Bíblia Sagrada, mas fazem parte do catecismo do catolicismo apostólico romano. Mas fazem parte, mais do que do catecismo, do catolicismo apostólico romano, esta noção dos sete pecados capitais fazem parte da tradição cristã. Porque os pecados capitais, eles foram identificados no quarto século por Evagris, um monge grego, no movimento monástico, no deserto, no Egito. Antes mesmo do catolicismo romano consolidar esta noção dos pecados capitais em seu catecismo, o que aconteceu no século VI com o Papa Gregório Magno. E esta lista de pecados capitais, como conhecemos hoje, os sete pecados capitais, está consolidada no catecismo, mais precisamente, a partir do século XVII. Então, já no século IV, os cristãos estavam preocupados e fizeram a si mesmos uma pergunta. Quais são as paixões, os intestinos da vontade mais básica do ser humano? Quais são os apetites, quais são os instintos mais primais e mais animais do ser humano? E identificando estes instintos, estas paixões, estes apetites, que são básicos, identificaríamos, então, a nossa dimensão animal, o nosso lado bicho. E que mereceria, então, e portanto, a nossa atenção no nosso processo de humanização, de virmos a ser gente. Então, os sete pecados capitais, eles funcionam para nós como uma espécie de gabarito diante do qual nós nos avaliamos em nosso processo de humanização. Porque, se você já me ouve há bom tempo, já pode perceber que a expressão que considero mais próxima de salvação é humanização. Humanização no sentido da formação da pessoa de Jesus Cristo em nós. Nossa vocação é que sejamos plenamente humanos e seremos plenamente humanos quando formos tornados por Deus semelhantes ou idênticos a Jesus Cristo. Porque em Cristo nós sabemos como Deus é e como o homem deve ser. Em Cristo nós recebemos revelação a respeito de Deus, mas recebemos revelação a respeito de nossa legítima e plena humanidade. Por isso é que os sete pecados capitais são importantes para nós. E hoje pela manhã nós estudamos e conversamos a respeito do orgulho. O orgulho que faz com que olhemos todas as pessoas de cima para baixo. O orgulho que faz com que olhemos todas as pessoas de baixo para baixo. O orgulho faz com que olhemos todas as pessoas de cima para baixo. A inveja faz com que olhemos todas as pessoas de baixo para cima. Olhamos aquelas pessoas que são o que gostaríamos de ser, que têm o que gostaríamos de ter, que conquistaram o que gostaríamos de conquistar, que têm a aparência que gostaríamos de aparentar, que aos nossos olhos são melhores do que nós, são mais bem-sucedidas do que nós e que apontam para nós uma falta. Uma falta. E então desejamos, não apenas, ter o que estas pessoas têm, ser o que estas pessoas são. Mas desejamos mais do que isso. Nós desejamos que elas não tenham o que têm e não sejam o que são. Porque se nós apenas olhássemos as pessoas que consideramos acima de nós e desejássemos chegar lá, estas pessoas poderiam ser para nós fonte legítima de inspiração e poderiam suscitar em nós uma certa legítima ambição. Por que a ambição é legítima? Desejar ser mais, desejar ter mais, desejar mais é legítimo. E assim diferencio a ambição da ganância. A ambição é desejar mais. A ganância é desejar mais exclusivamente para si mesmo. A ganância é desejar tudo e não deixar sobrar nada para ninguém. Isto é ganância. Agora, desejar mais eu consideraria ambição. E há uma ambição que é legítima. Por exemplo, eu quero ser mais parecido com Jesus. Quem é que criticaria esta ambição? Eu quero ser mais generoso. Eu quero saber mais. Eu quero ter mais discernimento. Eu quero ter mais conhecimento. Eu quero ter mais experiências na vida. Eu quero ter mais prosperidade. É legítimo. Então, quando olho alguém que alcançou, chegou, conquistou, mais do que eu, e este alguém recebe a minha admiração, é por mim honrado, e se estabelece para mim como uma fonte de inspiração, que me estimula a crescer, então este alguém não é o objeto da minha inveja. Este alguém é um modelo para a minha caminhada pessoal. A inveja ela se instala quando quando eu vejo alguém que aos meus olhos está acima de mim e eu pergunto se ele tem por que eu não posso ter? se ele conquistou, por que eu não posso conquistar? Ou melhor, por que ela e não eu? E então, eu me esforço, mas eu chego à conclusão que eu nunca serei o que ele é. eu nunca terei o que ela tem. Eu sou eu, ele é ele. A minha medida é uma, a medida dele é outra. Mas como aquela medida é maior do que a minha medida? E eu quero muito aquela medida e não quero a minha medida. e olhar para aquela medida que considero maior do que a minha funciona como um dedo apontando para mim constantemente que eu sou o menor, que eu não sou tão capaz, que eu não sou tão digno, apontando para mim apontando para mim o meu tamanho que considero devedor em relação ao tamanho do outro, conviver com esta diferença me oprime. Me oprime. Então eu tenho que dar um jeito de acabar com a diferença. E já que não consigo acabar com a diferença chegando lá, o jeito é acabar com a diferença trazendo esse alguém para cá. Então a inveja não é apenas desejar ter o que o outro tem, é desejar que o outro perca o que o outro tem. É desejar que o outro não tenha o que o outro tem. Então eu digo, se ele tem, por que eu não posso ter? Se ela tem, por que eu não posso ter? Mas no segundo momento eu digo, já que eu não tenho, ela também não terá. Já que eu não tenho, ele também não terá. E num terceiro momento eu digo, farei tudo para que ele deixe de ter o que tem. Farei tudo para que ela deixe de ter o que tem. E eu me comprometo a destruir o outro. A inveja é o pecado da proximidade. A inveja é o pecado entre os pares. Ou digamos que é mais presente entre os pares. Mães invejam mães. Olham para o filho da outra e olham para o seu filho. E comparam. profissionais invejam profissionais. Artistas invejam artistas. Porque a inveja nos pega não nos nossos pontos fracos, a inveja nos pega nos nossos pontos fortes. Eu não invejo um nadador campeão olímpico. mas eu morro de inveja de um bom escritor. Quando eu vejo uma reportagem sobre um gênio da literatura recém descoberto que escreveu um livro genial sobre alguma coisa, eu morro de inveja. Eu não tenho inveja de um nadador. eu tenho inveja de um bom escritor. Tenho inveja de um ótimo pregador. Quando alguém vem e fala pra mim pastor eu fui numa igreja domingo ouvi o fulano foi foi assim eu fui no céu e voltei. Ah que inveja. Se você fala pra mim que foi lá ouvi um coral e que durante o musical você foi ao céu e voltou eu digo glória a Deus. mas se você diz que ouviu um pregador que levou você pro céu e você voltou eu falo miserável quem é esse cara? Porque a inveja a inveja ela é muito mais própria entre os pares duas mulheres na festa duas mulheres na festa né a inveja a gente tem daqueles que tem aquilo que em tese nós poderíamos ter e a gente tem inveja daqueles que são aquilo que em tese nós poderíamos ser e se está tão ao nosso alcance ou esteve e foi o outro que conseguiu e não fomos nós aí bate lá no fundo do ego orgulhoso e aí a gente tem inveja a inveja é própria da proximidade por isso que a bíblia conta histórias de invejas e você já ouviu a história de Caim e Abel é uma história de inveja Caim invejou o status de seu irmão Abel diante de Deus em vez de tomar Abel como inspiração para a sua caminhada com Deus trouxe Abel para o seu nível e matou Abel os irmãos de José tiveram inveja de José veja que interessante é um dos nossos porque que Deus escolheu justamente ele e não escolheu a mim nasci da mesma barriga fui criado na mesma casa e esse sonho de que os irmãos servirão a um irmão foi um sonho que justamente ele teve porque não eu agora a história de inveja que está na bíblia que é muito interessante é a história de Saúl e Davi diz a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel capítulo 18 aqui no capítulo 18 Davi já havia matado gigante Golias filisteu filisteu e Saúl já havia trazido Davi para o palácio o rei Saúl Davi era apenas um menino com semblante de aspecto gentil assim diz a bíblia ele era um baby face era um garotão ou um garotinho no bom sentido estava no palácio e no primeiro livro de Samuel no capítulo 18 o rei está diante do menino Davi e diz aí no versículo 5 que tudo que Saúl lhe ordenava fazer Davi fazia com tanta habilidade que Saúl lhe deu um posto elevado no exército isso agradou a todo o povo bem como aos conselheiros de Saúl quando os soldados voltavam para casa depois que Davi matou o filisteu as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saúl com cânticos e danças com tamborins com músicas alegres e instrumentos de três cordas as mulheres dançavam e cantavam Saúl matou milhares e Davi dezenas de milhares cantaram errado Saúl ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido disse atribuíram a Davi dezenas de milhares mas a mim apenas milhares o que mais lhe falta se não o reino daí em diante Saúl olhava com inveja para Davi esta é a inveja interpares esta é uma inveja entre dois reis e que impressionante que o rei no trono tem inveja do menino com coração de rei com alma de rei com índole de rei com unção de rei com com súditos muito embora ainda não seja rei Saúl vê em Davi o que não via em si mesmo isso é inveja daí em diante Saúl olhava para Davi com inveja primeiro livro de Samuel 18 10 no dia seguinte um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saúl e ele entrou em transe em sua casa enquanto Davi tocava harpa como costumava fazer Saúl estava com uma lança na mão e atirou dizendo encravarei Davi na parede mas Davi desviou-se duas vezes olha que interessante bom primeiro a narrativa bíblica Saúl é o rei o rei é ungido do senhor o espírito do senhor Deus está sobre o rei como que um rei pode ser um assassino só pode ter uma explicação o mesmo senhor que o ungiu mandou sobre ele um espírito maligno ou esta é a absoluta realidade e Deus mandou um demônio entrar em Saúl para o Saúl tentar matar o Davi ou não foi bem isso foi o Saúl mesmo que tentou matar o Davi mas o narrador bíblico teve que dar uma explicação para a sua cosmovisão à época o rei é o ungido de Deus o ungido de Deus não mata heróis logo ele está possuído por um espírito maligno não é ele é o espírito maligno mas como que o ungido de Deus vai ser possuído por um espírito maligno só tem uma explicação foi Deus que mandou então confere com a lógica mas eu tenho lá minhas dúvidas mas vamos ficar com o que a Bíblia diz e o que a Bíblia diz é que se no seu orgulho na sua inveja na sua carnalidade na sua humanidade degenerada ou na sua humanidade demonizada o fato é que Saúl mandou lança em cima de Davi por inveja porque a inveja faz isso nos impele a destruir o outro já que a gente não pode chegar lá a gente faz o outro chegar aqui porque a inveja é pecado a inveja é pecado porque um ato moral é bom ou mal de acordo com o padrão o padrão é o amor o amor é a nossa virtude se podemos chamar o amor de uma virtude que nos assemelha a Deus pois Deus é amor desejar o mal do outro é um ato de desamor desejar o fracasso do outro é um ato de desamor desejar a desgraça do outro é um ato de desamor e portanto a inveja nos desassemelha de Deus nos afasta do coração de Deus e nos afasta do outro que é invejado por nós Santo Agostinho disse quem tem inveja de quem canta bem não ama ao que canta bem então quando eu tenho inveja de um bom pregador eu quero que ele o que eu quero? deixa eu pensar mas amor não é amor não é porque o amor não quer diminuir o outro o amor quer fazer o outro florescer o amor quer fazer o outro crescer quais são as consequências da inveja nas nossas vidas? primeira eu penso que a inveja nos faz viver sempre o lado errado da vida faz a gente ficar sofrendo uma falta em vez da gente se alegrar e ter prazer naquilo que a gente já possui então eu tenho algo e em vez de desfrutar o que tenho fico me consumindo admirando no outro o que ele tem eu não tenho eu vivo na falta e não no desfrutar e no prazer eu vivo do lado errado porque eu fico desejando ser a outra pessoa em detrimento de ser eu mesmo é o lado errado da vida eu não sou eu mesmo eu fico querendo ser o outro é o lado errado da vida porque em vez de eu despender esforços na direção de crescer eu despendo meus esforços na direção de destruir o outro e eu nivelo todo mundo por baixo em vez de me inspirar e ser fonte de inspiração para o crescimento de todos eu fico do lado errado da vida segundo a inveja nos impede de apreciar o que é digno o que é digno de ser apreciado quando isso que é digno de ser apreciado não é nosso não está em nós não foi feito por nós por isso é que tem aquele ditado que quem desdenha quer comprar então a gente põe logo um defeito o quadro é lindo se eu não estou na mesma aula de pintura ou não comecei no mesmo período o quadro é lindo mas se eu comecei no mesmo dia na mesma classe com a mesma professora na mesma aula eu olho para o meu quadro eu olho para o seu e a professora diz que o seu é lindo eu digo mais um pouco e arrumo logo algum defeito para colocar no seu quadro dali a pouco eu perco a capacidade de enxergar o belo o bom o digno eu só enxergo o lado ruim das coisas e das pessoas porque eu sou incapaz de admirar eu vou me tornando aos poucos um especialista em depreciar terceiro a inveja rouba o mistério da vida rouba o mistério da vida porque a vida tem um mistério minha gente as pessoas são o que são tem o que tem isso é um mistério elas tem porque Deus deu a elas elas tem porque o acaso deu a elas elas tem ou deixam de ter sei lá porque é um mistério mas nós achamos que as pessoas são o que são e tem o que tem e existe uma explicação e que se eu descobrir o segredo eu vou conseguir ser igual ao outro ter a mesma coisa que o outro por isso é uma grande besteira esse negócio de você pegar um milionário e ensinar você como ficar rico não é possível isso o sujeito que é milionário ele ele é um bem-aventurado e se ele acha que ele soube ficar milionário e você não soube ele é um estúpido de vez em quando eu converso com gente bem-sucedida financeiramente e digo assim por que você acha que você é rico pergunto mesmo você acha que eu não pergunto eu pergunto por que você acha que você é rico a resposta invariavelmente é assim pastor o senhor não me conheceu quando eu não era rico bem duro pastor trabalhei de sol a sol batalhei muito esse pessoal aí não sabe de onde eu comecei como se essa fosse a explicação para a riqueza como se o Brasil não tivesse milhões milhões de pessoas que dão duro de sol a sol batalham muito não são burras são inteligentes são dedicadas são honestas são íntegras talvez por isso não ficaram ricas mas batalharam mesmo e nunca ficaram ricas e nunca ficarão porque ser rico ou não ser rico não é uma questão de ter descoberto um segredo é um mistério é um mistério por isso o rico sábio é aquele que diz o seguinte no mistério da vida eu fui contemplado com recursos e serei cobrado por Deus pelos recursos que estão em minhas mãos no mistério da vida neste hospital eu tenho um esteto e tenho um avental branco eu não sou paciente na maca e eu serei cobrado por Deus o que é que eu fiz estando eu com o jaleco branco e não na maca no corredor serei cobrado é um mistério mas nós queremos esvaziar o mistério da vida e descobrir o truque da vida não tem truque é um mistério a inveja rouba o mistério da vida quatro a inveja é um caminho de autodestruição porque eu prefiro sofrer do que ver você feliz e mais eu prefiro ver você sofrendo e fazer você sofrer do que ver você feliz você nunca ouviu uma pessoa que disse pra outra assim eu vou infernizar sua vida prefere prefere viver no inferno arrastar o outro pro inferno do que deixar o outro ser feliz é a história daqueles dois homens o invejoso e o ganancioso que encontraram o rei e o rei disse faça-me um pedido o que você me pedir eu vou dar em dobro pro outro o invejoso falou não vou pedir primeiro porque se eu pedir primeiro ele vai ter em dobro eu vou ficar com inveja dele e o ganancioso falou não vou pedir primeiro porque se eu pedir primeiro ele vai ter em dobro e eu sou ganancioso vou querer o dele e ficou aquele jogo de empurra quem pede primeiro pro rei o ganancioso ou o invejoso o invejoso falou eu peço eu quero que o senhor me fure um olho tem gente que é assim tem gente que prefere ter um olho furado desde que o cunhado tenha dois olhos furados tem gente que é assim a inveja sobrou pro cunhado desculpa aí não para os meus cunhados graças a Deus a inveja é um caminho de autodestruição porque a inveja nivela todo mundo pelo negativo o invejoso quer que todo mundo tenha menos porque ele não admite conviver com quem tem mais quinto a inveja nos leva a confundir o que é sucesso especialmente em nossa sociedade que estampa e joga na nossa cara um ideal de sucesso nessa indústria que fomenta o consumo o sucesso é medido pela média da sociedade que consome o que nós não nos damos conta é que essa sociedade de consumo que estampa em suas revistas e suas propagandas imagens de sucesso é uma sociedade diabólica que definiu sucesso de uma maneira diabólica falsa ilusória e a gente se encanta com esse aparente sucesso e já não consegue mais saber o que é de fato ser um sucesso e quando a gente confunde acontece com a gente o que aconteceu com Asaf e ele relatou no Salmo 73 verdadeiramente bom é Deus para com Israel para com os limpos de coração quanto a mim os meus pés quase que se desviaram pouco faltou para que escorregassem os meus passos pois eu tinha inveja dos estúpidos quando via a prosperidade dos ímpios porque não há apertos na sua morte mas firme está a sua força não se acham em trabalhos como outros homens nem são afligidos como outros homens por isso a soberba os cerca como um colar vestem-se de violência como de adorno os olhos deles estão inchados de gordura eles tem mais do que o coração podia desejar são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão falam arrogantemente põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhes espreme e eles dizem como sabe Deus há conhecimento no altíssimo eis que estes são ímpios e prosperam no mundo aumentam em riquezas na verdade que em vão tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos mas fui ingênuo pois todo o dia tenho sido afligido e castigado cada manhã se eu dissesse falarei assim eis que ofenderia a geração de teus filhos a Deus quando pensava em entender isto foi para mim muito doloroso até que entrei no santuário de Deus então entendi eu o fim deles a bíblia sagrada diz que qualquer sucesso obtido as expensas de Deus ruirá num sopro mas eu não sei se nós acreditamos muito nisso ou se nós na verdade não nos importamos muito com isso tudo bem que ao final Deus sopre e não fique nada e que a máscara caia e que eu me perceba um trapo o importante é que enquanto Deus não soprar eu estou na boa foi esse o pensamento de Azaf no salmo 73 eu tive inveja dos ímpios porque aparentemente eu me esforçava tanto para ser justo e sofria e eles na sua impiedade aparentemente nada sofriam sabe o que é isso? um conceito equivocado de sucesso sexto a inveja nos coloca sob a sombra negativa da vida estranhamente se houve um sujeito pessimista foi Nietzsche e Nietzsche disse o seguinte quando alguém não consegue realizar o que deseja exclama com raiva que o mundo todo morra ou na linguagem de hoje que se exploda você traduz depois essa emoção repulsiva diz Nietzsche é o apogeu da inveja cuja implicação é esta se eu não posso ter algo ninguém pode ter alguma coisa ou ser alguém nivela por baixo traz a vida para o lado sombrio se eu não tenho ninguém tem se eu não vou no piquenique sábado então que chova mas você sabe que a inveja é um pecado capital porque é mãe de outros pecados e quais são esses outros pecados são muitos eu listei apenas quatro primeiro ódio 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 eu passo a odiar o outro desejar que ele não existe porque ódio é isso é desejar que o outro não existe segundo pecado assassinato homicídio eu mato o outro se eu não mato mesmo que nem o Caim matou o Abel ou se eu não tento matar mesmo que nem o Saúl tentou matar o Davi ou como os irmãos tentaram matar José né eu mato com as minhas palavras eu mato caluniando eu mato difamando eu mato desmerecendo eu mato diminuindo eu mato depreciando eu mato com a boca a minha língua é a lança nas mãos de Saúl terceiro pecado eu não eu não consegui achar um nome pra ele então eu dei o nome de transgressões porque é um conjuntinho assim de vários o invejoso ele acaba achando que os fins justificam os meios e ele quer tanto chegar lá que ele se mete em muitas encrencas pra chegar lá e ele acaba inclusive trilhando o caminho ilícito pra chegar lá e não só um caminho mas vários porque um abismo chama outro abismo eu quero tanto ser um sucesso igual aquele camarada é um sucesso que eu atropelo tudo que estiver no meio do caminho pra chegar lá e por último eu diria que um filho da inveja e faz da inveja um pecado capital é aquela alegria chutil na desgraça na desgraça fulano bateu com o carro que pena novinho comprou essa semana riscaram com o prego o carro do fulano poxa que maldade é aquela 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 alegriazinha aquela alegriazinha que o pastor sente quando sabe que a igreja vizinha não vai bem aquela alegria assim que o pastor sente quando aquele pregador de quem ele tem inveja adultera ah sabia alguma coisa tinha não podia ser tão bom isso é bestial né mas eu conheço bem isso aí tudo já disse uma vez e digo duas três Sêneca sou humano e nada do que é humano me é estranho esses aqui são pecados capitais porque eles nos habitam eles nos assediam e nos assolam a inveja é um deles e qual é a nossa resposta cristã a inveja a minha conclusão pessoal e particular é que o antídoto contra a inveja é a gratidão em tudo dai graças pois esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus deem graças em todas as circunstâncias por todas as coisas em tudo dai graças eu creio que o oposto de um coração invejoso é um coração agradecido um coração grato grato porque a gratidão celebra o mistério a gratidão celebra a dádiva a gratidão está acima deste jogo doentio de mérito e demérito de justiça retributiva a gratidão é própria do constrangido que quando diz não precisava está dizendo a verdade porque tem aquele não precisava que é falso quando a pessoa lhe dá um presente você diz ah não precisava mas no fundo no fundo você diz só isso não precisava mas tem gente que quando diz assim não precisava realmente está dizendo não precisava quando eu lhe fiz o que lhe fiz jamais passou pelo meu coração que eu fosse ser alvo de alguma retribuição não precisava eu estou constrangido pela sua bondade pela sua generosidade porque se eu entendo como retribuição eu não sou grato eu lhe dei você me deu zero a zero a gratidão se eu compreendo que eu mereci ou faço por merecer o que tenho então não é dádiva é transação eu mereço ter o que tenho eu não sou grato eu mereço eu sou grato quando eu tenho uma profunda consciência de que não mereço eu sou grato quando eu tenho uma profunda consciência de que eu sou agraciado e que aquilo que tenho não tem uma explicação senão a bondade de quem me deu a única explicação para que eu tenha o que eu tenho é Deus é bom e me quis dar a única explicação para que eu tenha o que eu tenho é você foi generoso para comigo e a sua generosidade explica o que você fez por mim por isso o que eu posso fazer e a única coisa que posso fazer é muito obrigado eu sou grato eu sou grato gratidão a gratidão faz com que a gente preste atenção na fonte da dádiva e em última instância toda boa dádiva vem de Deus disse Tiago o apóstolo no capítulo primeiro que toda boa dádiva todo dom perfeito vem do pai das luzes por isso Jesus diz assim que quem quer dar algo para o outro dê no anonimato não saiba a mão esquerda o que faz a direita porque quando aquele que é abençoado não sabe a quem agradecer agradece a quem a Deus esse é o espírito na verdade Jesus ensina não apenas uma forma de dar mas ensina também uma forma de receber agradecendo a Deus sou grato a gratidão me ajuda a celebrar o que eu tenho porque eu tenho que nomear os objetos da minha gratidão quando eu digo muito obrigado muito obrigado pelo que a vida a vida não merece generalizações desculpa aí qualquer coisa que eu lhe fiz não eu não desculpo qualquer coisa que você me tenha feito você está pedindo desculpas a respeito do que exatamente desculpa aí qualquer coisa se eu lhe magoei não se não não é pedido de perdão você me magoou você me feriu quando foi o que foi que você disse o que foi que você fez quando você fez ou deixou de fazer deu nome diga o dia diga a hora aí eu lhe perdoo a gratidão também Deus muito obrigado pelas muitas bênçãos quais quantas ah são muitas que nem no hino senhor quantas bênçãos quantas são que tens recebido da divina mão uma a uma diz-as de uma vez e as de ver surpreso quanto Deus já fez sabe por que nós não nos surpreendemos com o que Deus já fez é porque não tem gratidão no nosso coração é porque a gente não para para contar uma a uma e dizer muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado muito obrigado a gente não a gente não presta atenção no que tem a gente não presta atenção e portanto não celebra não desfruta por que a gente não presta atenção no que tem é porque está ocupado com o que não tem é porque em vez de um coração grato pelo que tem a gente tem um coração invejoso do que não tem então acredito que o oposto de um coração invejoso é um coração agradecido e penso que isso é libertador quando eu celebro quem eu sou quando eu celebro o que eu tenho quando eu celebro o que eu posso quando eu celebro o que eu faço quando eu celebro o que eu sei eu sou grato por tudo que tenho e esta é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus a gratidão talvez a melhor maneira de encerrarmos esta reflexão seria nós desferirmos um golpe na inveja e como faríamos isso aproveitaríamos que a noite foi propícia para o silêncio e nós então tentaríamos inventariar minimamente razões para agradecer esqueceríamos a inveja não ficaríamos ajoelhados dizendo ó Deus livra-me da inveja ó Deus livra-me da inveja esquece a inveja nós nos ajoelharíamos e diríamos Deus eu te dou graças e talvez pudéssemos levantar aqui um por um dizendo eu agradeço eu agradeço eu agradeço eu agradeço eu agradeço e aliás vamos fazer isso vamos ficar em pé e vamos agradecer a Deus vamos cantar um louvor a Deus vamos expressar a nossa gratidão a Deus e enquanto você canta enquanto você louva enquanto você expressa gratidão mude mude a disposição da sua mente a disposição do seu coração não a ocupação com o que você não tem com o que aos seus olhos aparentemente lhe falta e sim aquilo que Deus já lhe deu e aquilo que é digno de ser celebrado e que é justo que seja objeto da sua gratidão no seu coração a Deus o nosso Pai o nosso Abba Pai o nosso bom Pai que o Senhor Deus o nosso Pai receba toda a glória e toda a nossa gratidão amém 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 glória a Deus glória a Deus eu achei que eu tivesse acabado mas não acabei não quando eu cheguei ali me deu vontade de orar por você mas especialmente por você que vive com um senso de falta você que quando cantou essa canção disse tenho vida alegria em todo o tempo tenho família amigos muitos irmãos e você lá no fundo do seu coração disse não eu não tenho eu queria orar por você queria orar por você que enquanto eu dizia o que disse lá no fundo do seu coração você se julgava um credor uma credora da vida quem sabe até de Deus 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 está em falta comigo eu não tenho razões para agradecer eu queria orar por você se você quiser sair do seu lugar e vir aqui a frente eu quero orar por você Deus nosso Pai bendito nós nos rendemos a ti em ações de graças por tanto tanto que temos recebido e que é tão mais abundante do que aquilo que porventura nos tenha sido tirada o que nos falte nós te agradecemos pela tua bondade pelo teu amor pela tua generosidade nós te agradecemos a vida a grande família os amigos os irmãos nós te agradecemos a alegria a paz nós te agradecemos o teu espírito santo nosso companheiro nós te agradecemos Jesus Cristo teu filho nosso senhor nosso salvador nosso redentor nosso bom pastor nosso irmão nós te agradecemos a Deus e suplicamos em nome de Jesus que visites os corações que sofrem as faltas e sofrem as perdas derrama da tua consolação promove senhor transformação na mente na consciência abre os olhos para que vejam a vida com beleza dá-lhes o privilégio da experiência da gratidão abre os olhos para que vejam o quanto tem para agradecer colocamos diante de ti o nosso pai nossas carências e as entregamos em tuas mãos esperando em ti e confessamos e confessamos a ti o nosso pecado esse pecado da inveja e tantos outros que nascem dele nós pedimos o teu perdão pela inveja que de quando em vez domina o nosso coração leva-nos com a tua paz e sopra sobre nós a tua alegria pedimos-te assim ó pai em nome de Jesus e para tua glória amém amém e Deus os leve paz amém